Olá, eu sou o Capo Vila Júnior e você tá no canal 80 Show, seja bem-vindo! Se você é do tempo do quixute, daqueles materiais nostálgicos, coloridos da escola, das brincadeiras de rua, da TV de tubo, feche aí, tomava muito quisuco e geladinho. Bom, gente, então diante disso aí, só me resta levar vocês pra passar um dia de criança oitentista comigo, tá bom? E prepara que nós vamos voltar no tempo agora, lá pros anos 80. Vem comigo! O dia começava cedo, lá pelas 7 da manhã. E a primeira missão era obedecer a mamãe e escovar os dentes, né? E pra isso tinha aquela clássica pasta de dente colinos, que deixava aquele gostinho de menta forte pra dedéu na boca. O higiene bucal, com creme dental, com flúor ativo contra as cáries, que combate a placa bacteriana que pode causar o tártaro, que seja saboroso, refrescante, e que seja... Novo Colinos, o antiplaca com gosto de creme dental. E é lógico que em seguida só podia ter o nosso café da manhã bem reforçado, né? Nosso café oitentista, um pão com manteiga, ou uma hortanvela tostadinho nessa sanduicheira aqui antigona, que inclusive existe até hoje, e um copão de Nesquik de morango geladinho, hein? Isso aí tem um sabor de infância incomparável. Claro que tomando esse cafezão da manhã aí, sentado no sofá da sala, assisti uns desenhos animados preferidos. Eu, particularmente, gostava muito do He-Man e Thundercats. E você, qual que gostava? Comenta aí pra gente saber. É, mas quando o Balão Mágico com a Simoni e o Fofão começavam, já era sinal que já estava na hora de se arrumar pra ir pra escola. E um festival de cor nos desenhos animados de Popeye, Pernalonga, Tunda, Homem-Aranha, Scooby-Doo, Coala-Bala, Mickey e Donald, Mulher-Aranha, Freddy e Barney e o Incrível Hulk. Balão Mágico, de segunda a sábado, às dez e meia da manhã. Aí chegava a hora da gente conferir se todo aquele material estava dentro da mochila. E aí, nostalgia, hein? Olha, não podia faltar esse caderno aqui, encapado com aquele plástico colorido. Esse lápis aqui com essa tabuadinha escrita pra dar aquela força na hora da matemática, né? Os apontadores de tudo que é forma e pra tudo que é gosto. Canetinhas coloridas também tinham que estar no meio. Além da clássica e quase inútil borracha de duas cores, né? Que diziam que apagava a caneta, mas só rasgava a folha. E é claro, aquela caneta ostentação de quatro cores, né? Quem tinha estava bonito na foto. Um, dois, três, quatro, Bic. Um, dois, três, quatro cores. Você pode trocar a carga. Bic quatro cores. A caneta que vale por quatro. Um, quatro cores. Bic. É assim que se escreve. Quatro cores. A primeira missão que a gente tinha quando chegava na escola era passar por um inspetor ou uma inspetora que ficava na porta da escola, de braços cruzados, só de olho nos alunos. E você lembra quem mandava na sala de aula? Era a turma do fundão, né? De guerras de papel molhado, apelidos e piadas. Sempre havia alguma novidade rolando vindo deles. Mas quando o cheiro forte do álcool invadiu o ar, era o temido mimiógrafo em ação. Sinal que vinha prova por aí. É, meus amigos, mas a hora mais esperada era a hora do sinal do recreio. Especialmente depois de passar a manhã toda copiando páginas e mais páginas ditado pelos professores. Quando não era escolhido um aluno para ficar escrevendo no quadro negro e a gente copiando. O que era uma maratona sem fim, para escrever tudo antes que o quadro negro fosse apagado. Mas quando o sinal tocava, a corrida passou primeiro da fila da merenda. Aí sim, aí começava. E o cardápio da escola tinha delícias como um macarrão com salsicha, bolacha de água e sal com café com leite, leite com groselha, o que era um dos meus favoritos, e a famosa sopa de macarrão com letrinha. Às vezes vinha com uma cenourinha, às vezes vinha com uma batata, e na maioria das vezes não vinha nada, só vinha as letrinhas mesmo. Agora, quem tinha sorte de ter uns cascalinhos no bolso, tipo, em troquinho, aquele troquinho do pão, que a gente sempre procurava desviar da mamãe, né, sem ela saber, dava para incrementar a merenda na cantina, é... E cantina de escola de antigamente tinha de tudo. Chocolate surpresa que vinha com os cards dessa coleção aqui, chiclete ping-pong, umas tatuagens e figurinha das promoções diversas. E aqui dentro tem o V, que traz um segredo para você. Tatuagens secretas, peping e pepong. Diferentes malanguetes, lindonas, pelepegais. Descubra a sua. Quem fala a nossa língua, usa a nossa tatuagem. Ei, a minha tatuagem aqui. Peping, pepong. E seu concorrente, Plock. Esses pirulitos zorro aqui, que eram um pirulito de doce que, sinceramente, nunca sabia se era feito de chocolate ou algum ingrediente secreto aí do, sei lá, 007. Esse pirulito aqui que vinha um pirocóptero, O primeiro drone da história para a criançada. É, é. Está no ar o delicioso pirocóptero, o pirulito que voa. Os quase deliciosos cigarrinhos de chocolate, que tinham mais gosto de manteiga do que de chocolate. Mas o que era impossível de a gente começar a comer espossegado, sem alguém pedir um teco, né? O pirulito ficava só de butuca, só esperando. E o restante do tempo era ficar pelos cantos do pátio, nas turminhas já pré-definidas, né? Dando risada e falando das mancadas dos colegas. Bem diferente da garotada de hoje, com esses celulares aí, que ninguém conversa mais com ninguém. E voltando para casa no final da tarde, lá pelas 5, 5 e meia da tarde, hora de um logo lanche. É agora com um nescauzão e mais um ponto manteiga fresquinho, é. E depois encher a barriguinha de novo, aí sim, era hora de calçar o inseparável quixote. Digo que até era o indestrutível quixote. Põe um quixote nos pés e vire uma fera ágil, forte, com muita garra. Quixote, calça esta fera. E se jogar pra rua pra brincar. Geralmente lá na turma que eu tinha, ou era um belo jogo de futebol de rua, que a gente atormentava aquele vizinho chatão que a bola insistia em sempre cair só no quintal dele. Ou então a gente atormentava a vizinhança toda, né? Com corrida de carrinho de rolemã. Que geralmente sempre acabava com algum colega ralado. Mas o pior não era cair se ralar não. Era chegar em casa e ter que enfrentar a mãe com um mentiolate na mão pra passar no ralado. Rapaz, isso ardia mais que cebola nos olhos. Nossa mãe como era preocupada demais com nós. De certo que antes da janta tinha aquela colherada de biotônico fontura, né? Ou pior, o óleo de fígado de bacalhau e scotch. Depois de uma colherada servida nessas bebidas mágicas aí, né? Era banho e jantar. E é lógico, não vamos esquecer, né? Pra ajudar a descer todo esse rango aí, aquele quixucão geladinho, né, meu? Que um saquinho rendia dois litros ou mais. Era delícia pura. Pessoal, depois de um dia bem aproveitado e feliz, era hora da gente sentar e assistir aquela novelinha das sete, né? Tipo, A Gata Comeu, Guerra dos Sexos, Tititi, Cambalacho, Bebê a Bordo. Naquela TVzona de tubo maravilhosa, né? Com aquela antena de chifrinho com os bombril na ponta, na esperança de que a imagem fosse Full HD. E depois, quando a novela acabava, era hora de se preparar pra mais uma noite de sono bem dormido, né? Porque no dia seguinte a rotina se repetia. Falando de coração agora pra vocês, viu? Pra quem viveu tudo isso aí, assim como eu, essa era a rotina mais feliz e saudável que uma criança pode ter, tá bom? E pra não deixar cair a nostalgia, tem esse vídeo aqui pra você relembrar. E mais um pouquinho, esse aqui também, tá bom? Valeu e brigatou!